Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai destas terras morenas, seus rios e seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós. Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz que aos céus acendem e o vento conduz. Conduz a vós, virgem Maria, rogai por nós. Abençoai destas terras morenas. Seus rios e seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós. Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz. Ouvi as preces, murmúrios de luz. Que aos céus acendem e o vento conduz. Conduz a vós. Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz. Ouvi as preces, murmúrios de luz. Que aos céus acendem e o vento conduz. Conduz a vós. Virgem Maria, rogai por nós. 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 E do novo Do amor como um todo Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal Pro inferno e pro são Pro rico e pro pobre Num só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez Então é Natal A festa cristão A festa cristão Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E um ano novo também E seja feliz quem Souber o que é o bem Souber o que é o bem Que você fez Na casa O ano termina E nasce outra vez A festa cristão A festa cristão A festa cristão E nasce uma batalha O ano termina e nasce outra vez Almas que têm as dores secretas As portas abertas sempre pra dor Almas que têm juízo e vontade Alguma bondade e algum amor Almas que têm espaços vazios Amores vadios, restos de emoção Almas que têm a mais louca alegria Que é quase agonia, quase profissão A minha alma tem corpo moreno Nem sempre sereno, nem sempre explosão Feliz nesta alma que vive comigo E vai onde eu sigo o meu coração A minha alma tem corpo moreno Nem sempre sereno, nem sempre explosão Feliz nesta alma que vive comigo E vai onde eu sigo o meu coração Boa noite, gente Feliz Natal pra vocês Eu perdi Mas queria dizer que estão comigo Zélia Andunca Ana Costa e Leila Pinheiro Além de Júlio Teixeira Ricardo Leila Pinheiro Noite Feliz Natal pra vocês Ó Senhor Deus de amor Deus de amor Pobrezinho Nasceu em Belém Eis na Lapa Jesus Nosso bem Dorme em Paz Dorme em Paz Dorme em Paz Oh Jesus Dorme em Paz Noite Feliz Noite Feliz Dorme em Paz Oh Jesus Deus da Luz Quão afável É seu coração Que fizeste nascer Nosso irmão E a nós todos E a nós todos salvar E a nós todos salvar E a nós todos salvar Noite feliz Noite feliz Eis que no ar Vem cantar Aos pastores Os anjos do céu Anunciando A chegada de Deus De Jesus Salvador De Jesus Salvador De Jesus Salvador Noite feliz Feliz Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Hoje a noite é bela, vamos a capela Sob a luz da vela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Hoje a noite é bela, vamos a capela Sob a luz da vela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino, vai o Deus menino Pois abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Abençoe Deus menino este nosso lar Abençoe Deus menino este nosso lar É, muito obrigado Muitíssimo obrigado Quando você me ouvir cantar Venha, não creia Eu não corro perigo Digo, não digo, não ligo Deixo no ar Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar Tudo vai mal Tudo Tudo é igual Quando eu canto Quando eu canto e sou mudo Mas eu não minto, não minto Estou longe e perto Sinto alegrias, tristezas e brinco Meu amor Tudo em volta está deserto Tudo certo Tudo certo Tudo certo como dois e dois são cinco Meu amor Tudo em volta está deserto Tudo em volta está deserto Tudo certo Me ouvi chorar Desculpa Eu vou voltar, eu acho que vou me emocionar Por causa do Caetano O Caetano me tira o chão Desculpa aí, gente Quando você me ouvir cantar Venha, não creia Eu não corro perigo Digo, não digo, não ligo Deixo no ar Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar Tudo vai mal Tudo 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 é igual Quando eu canto e sou mudo Mas eu não minto, não minto Estou longe e perto Sinto alegrias, tristezas e brinco Meu amor Tudo em volta está deserto Tudo certo Tudo certo como dois e dois são cinco Meu amor Meu amor Sobe, por favor Tente, não cante, não conte comigo Falo, não calo, não falo Deixo sangrar Deixo sangrar Algumas lágrimas bastam pra consolar Tudo vai mal Tudo vai mal Tudo, 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 tudo Tudo mudou Não me iludo e contudo É a mesma porta sem trinco É a mesma porta sem trinco O mesmo teto, o mesmo teto E a mesma lua a furar nosso zinco Meu amor Meu amor Tudo certo Tudo certo Tudo certo como dois e dois são cinco Meu amor Vou parar Vou parar aqui Vou parar aqui um pouquinho Quem tá manejando sou eu Vou parar aqui um pouquinho Eu fiquei muito emocionada Muito comovida Com o show do Caetano A semana passada Um sábado passado E eu quis Eu quero sempre Cantar alguma coisa dele É Não tô justificando o meu erro não É porque às vezes Eu como bola e comia Dizer Pra ele Que ele também tá muito bonito Só Tá bonito Pra danar É Hoje A gente Comemora Né A trigésima quinta live É O meu aniversário De 71 anos Tô fazendo Agora Porque Nasci E Queria agradecer A todos vocês Pelo tempo Né Que vocês Dedicam a mim Por tudo que tá Em volta disso É E pedir mais uma vez A todos vocês Que Por favor Não deixem de usar As suas máscaras É O momento Requer Muito cuidado Muito cuidado Pedir Muito Pelos Médicos É agradecer O tempo deles A vida deles O que eles têm feito Por todas as pessoas É o ofício Mas eles não têm Como Opção De ficar Nas suas casas Nas suas casas Muito obrigada Vamos seguir Ótimo É Vamos seguir Que sonha Que dou Ai meu Deus do céu No novo tempo Apesar dos castigos Estamos crescidos Estamos atentos Estamos mais vivos Pra nos socorrer 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 No novo tempo Apesar dos perigos Da força mais bruta Da noite que assusta Estamos na luta Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança Seja mais que vingança Seja sempre um caminho Que se deixa de herança No novo tempo Apesar dos castigos De toda fadiga De toda injustiça Estamos na briga Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer No novo tempo Apesar dos perigos De todos os pecados De todos os enganos Estamos marcados Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança Seja mais que vingança Seja sempre um caminho Que se deixa de herança No novo tempo No novo tempo Apesar dos castigos Estamos em cena Estamos em cena Estamos nas ruas Quebrando as algemas Para nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança Seja mais que vingança Seja sempre o caminho Que se deixa de herança Seja mais que vingança Tem me acompanhado Sempre Estou falando da Ana Costa Que trabalhou incansavelmente Pra esta live Leila Pinheiro Zélia Duncan São as minhas meninas do Rio Antes eu tinha as meninas de Petrópolis Hoje eu tenho as meninas do Rio As moças do Rio E a Leila e a Ana Fizeram uma música Um arranjo Tocaram pra mim Que eu gravei Há 25 anos atrás E elas me presentearam com essa Pensamentos que me afligem Sentimentos que me dizem Dos motivos escondidos Na razão de estar aqui As perguntas que me faço São levadas ao espaço E de lá eu tenho E de lá eu tenho todas as respostas Que eu pedi Quem me dera que as pessoas que se encontram Se abraçassem como velhos conhecidos Descobrissem que se amam Descobrissem que se amam e se unissem Sentimentos que me afligem Sentimentos que me dizem Pensamentos que me afligem Sentimentos que me dizem Dos motivos escondidos Na razão de estar aqui E eu penso nas razões Na existência Contemplando a natureza Nesse mundo Onde às vezes Aparentes coincidências Tem motivos escondidos Tem motivos mais profundos Se as cores se misturam pelos campos É que flores diferentes vivem juntas E a voz dos ventos na canção de Deus Responde todas as perguntas Pensamentos que me afligem Sentimentos que me dizem Dos motivos escondidos Na razão de estar aqui Pensamentos que me afligem Sentimentos que me dizem Roberto, Carlos e Erasmo Carlos, continuo Olho pro céu e vejo uma nuvem branca Que vai passando Olho na terra e vejo uma multidão Que vai caminhando Como essa nuvem branca Essa gente não sabe aonde vai Quem poderá dizer O caminho certo é você, meu Pai Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Toda essa multidão Tem no peito amor E procura paz E apesar de tudo A esperança não se desfaz Olhando a flor que nasce No chão daquele que tem amor Olho pro céu e sinto Crescer a fé no meu Salvador Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Em cada esquina eu vejo Um olhar perdido de um irmão Em busca do mesmo bem Nessa direção Caminhando bem O meu desejo ver Aumentando sempre Essa procissão Para que todos Cantem com a mesma voz Essa oração Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Eu estou aqui Chega que vai passando Vejo uma multidão Que vai caminhando Toda essa multidão Tem no peito amor E procura paz Que apesar de tudo A esperança não se desfaz Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Ana Costa No vocal Obrigada Ana Muitíssimo obrigado Os devotos do divino Vão abrir sua morada Pra bandeira do menino Ser bem-vinda Ser louvada Deus vos salve Esse devoto Pela esmola Em vosso nome Dando água A quem tem sede Dando pão A quem tem fome A bandeira Acredita Que a semente Seja tanta Que essa mesa Seja farta Que essa casa Seja santa Ai, ai, ai Que o perdão Seja sagrado Que a fé Seja infinita Que o homem Seja livre E a justiça Sobreviva Ai, ai, ai Assim como Os três resmagos Que seguiram a estrela A estrela guia A bandeira Segue em frente Atrás de melhores dias Ai, 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 ai No estandarte Vai escrito Que ele voltará De novo Que o rei Será Bendito Ele Nascerá Do povo Ai, ai, ai No estandarte Vai escrito Que ele voltará De novo E o rei Será Bendito Ele Nascerá Do povo Ai, ai, ai No estandarte Vai escrito Que ele voltará Que ele voltará De novo E o rei Será Bendito Ele Nascerá Do povo Ai, ai, ai Beleza De música Ivan e Vitor Quando a gente botar Ó E ai Nada Feito E ai Nada Feito É Essa música Bandeira Do Divino Quem Tocou O Marco Brito Tiago Da Serrinha Bruno Milhari Luí Coimbra Cristiano Galvão Tem muita gente Que tem Me ajudado Nestas Lives E Mais uma vez Eu quero agradecer A todos vocês Muitíssimo Obrigado Obrigado Recebi Muitas mensagens De aniversário Ganhei Parabéns Que não foi Não foi pouco Hoje eu estou Assim Estou Toda cheia Porque As meninas Quem é que tem Esse Esse vocal Ai Gente Dá licença Muito lindo Muito lindo Um beijo Para vocês Que estão Ai Nas suas Casas Beijo Enorme Para vocês Então vamos lá Deixa eu ver O que eu vou cantar Agora Ah Vou cantar Uma música linda Eu que tenho que soltar Não entendi Sal da terra Anda Quero te dizer Nenhum segredo Falo desse chão Da nossa casa Vem que tá na hora De arrumar Tempo Quero viver mais duzentos anos Quero não ferir meu semelhante Nem por isso quero me ferir Vamos precisar Vamos precisar de todo mundo Amor Amor O sal da terra A paz na terra Amor A paz na terra Éis o mais bonito Éis o mais bonito dos planetas Estão te maltratando por dinheiro Tu que éis o mais bonito Tu que és a nave Nossa irmã Canta Leva tua vida em harmonia E nos alimenta com teus frutos Tu que és o do homem a maçã Vamos precisar de todo mundo Um mais um é sempre mais que dois Para melhor juntar as forças É melhor repartir o pão É criar o paraíso agora Para merecer quem vem depois Deixa nascer o amor Deixa fluir o amor Deixa crescer o amor Deixa viver o amor O sal da terra Vamos seguir Ó Deus salve o oratório Ó Deus salve o oratório Onde Deus fez amor a doia Meu Deus Onde Deus fez amor a doia Onde mora o calisbento Onde mora o calisbento E a hóstia consagrado Oia Meu Deus E a hóstia consagrado Oia De Gessé nasceu a vara De Gessé nasceu a vara Da vara nasceu a floia Meu Deus Da vara nasceu a floia E da flor nasceu a maria E da flor nasceu a maria De Maria ao salvador Oia Meu Deus De Maria ao salvador Oia Ó Deus salve o oratório Ó Deus salve a ZD Onde Deus fez amor a doia Oia Meu Deus Onde Deus fez amor a doia Oia Onde mora o calisbento Onde mora o calisbento E a hóstia consagrado Oia Meu Deus E a hóstia consagrado Onde mora o calisbento Onde mora o calisbento De Gessé nasceu a vara De Gessé nasceu a vara E da vara nasceu a floia Meu Deus Da vara nasceu a floia E da flor nasceu Maria E da flor nasceu Maria De Maria ao Salvador Meu Deus De Maria ao Salvador Feliz aniversário, cigarra Obrigada por esse ano Ai que linda Ai que linda Ai gente, é uma coisa assim, eu estou gelada Normalmente eu sinto muito calor Mas eu estou muito emocionada, meu Deus do céu Poxa Há 25 anos atrás Eu sonhei um projeto E o projeto foi realizado Que é o projeto 25 de dezembro Eu estava caminhando E vi uma parede Cheia de Ai que bom De discos De MPs De CDs De vinil Tinha assim, aquele mar E eu pensei Falei, puxa vida Eu vou fazer um disco Cantando músicas de Natal Nem sempre Os natais foram bons Fase de criança Essas coisas assim, esses sonhos A descoberta Que Papai Noel não existia Foi meio traumático O par de patins que não chegou Dois presentes que nunca vinham Que era sempre um Que mais valia por dois Tem esse lado Que hoje é muito lindo Isso E eu falei Para o presidente Da companhia Este sonho meu E ele Veio junto Todo mundo veio junto O Marco Mainá Junto com toda a equipe E deu O que deu A gente não tinha A menor noção Do que ia acontecer Só um sonho De criança Na época Eu tinha 45 anos 45 45 25 E deu Nessa coisa Linda Eu amo esse disco E Realizei O sonho De criança E hoje Eu continuo realizando Porque cantar Esta Esta criança Dentro de mim É maravilhoso Muitíssimo Obrigado A todos Vocês A gente não pode E não deve desistir Dos nossos sonhos Nunca É bom Eu Então Natal, Natal Natal das Crianças, Natal da Noite de Luz Natal da Estrela Guia, Natal do Menino Jesus Blimblão, 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 bate o sino da matriz Papai e mamãe rezando para o mundo ser feliz Blimblão, blimblão, blimblão O Papai Noel chegou também trazendo presente para vovó e vovô Natal, Natal das Crianças, Natal da Noite de Luz Natal da Estrela Guia, Natal do Menino Jesus Blimblão, 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 bate o sino da matriz Papai e mamãe rezando para o mundo ser feliz Blimblão, blimblão, blimblão O Papai Noel chegou também trazendo presente para vovó e vovô Também trazendo presente para vovó e vovô O que é 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 o que Como eu estou de tempo, tenho tempo para fazer mais algumas coisas. Sigo. Ótimo. Espera aí só um pouquinho. A minha descoberta do Papai Noel. Deus. Assim. Não é, bebê? Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Oi, lovinha. Lá, 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 lá. Anoiteceu. O sino gemeu. A gente ficou feliz a rezar. Papai Noel. Vê se você tem. Oh, a felicidade. Pra você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Bem assim, felicidade. Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu. Ou então felicidade é brinquedo que não tem. Ana Costa. Anoiteceu. Papai Noel. O sino gemeu. A gente ficou feliz a rezar. Papai Noel. Vê se você tem. Oh, a felicidade. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Bem assim, felicidade. Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu. Ou então felicidade é brinquedo que não tem. Viu? Quero agradecer a todos vocês mais uma vez. A noite, para mim, está sendo especial, está sendo linda, será inesquecível. Muito obrigada por vocês terem me proporcionado isso. Dessas realizações e pedir para vocês não deixem de usar as máscaras. A gente está vencendo. A gente vai vencer. Desejar a todos um ano cheio de esperança, de vontade. Não desista. Muita paz, muito amor, muita luz. Muita luz. E o ano que vem a gente se vê. Vou dar uma descansadinha merecida e eu aviso para vocês. Espera aí que tem coisa. Vocês verem aí? É uma loucura que está sozinha. Espera aí, essa água. Vamos nessa. Vamos? Vamos. Vamos lá. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo Olhando para você e as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui Amigos, eu ganhei saudade, eu senti partido Sorrindo Sorrindo E as vezes eu deixei você me ver chorar Sorrindo Sei tudo que o amor é capaz de me dar Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci Não me esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui Mas eu estou aqui vivendo esse momento lindo De frente para você E as mesmas emoções sentindo Em paz com a vida e o que ela me traz Na fé que me faz Na fé que me faz otimista demais Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Então vou nascer Se chorei ou se sorri Se chorei ou se sorri Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Então vou nascer E um ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é um bem De mim Are, e alma aquee, amar, ar, e ama Obrigada Ana Costa, Leila Pinheiro, Zélia Duncan, Ricardo Leão, Júlio Teixeira, Webster Santos, toda a equipe da Cigarra, todo o apoio, Icatu, obrigado a todos vocês, obrigado a família, bom Natal, ano novo vivo. Akinama, Harerama, Akinama, Harerama, A Hiroshima, Nagasaki, Urua, Abençoai destas terras morenas. Acabou? Dois minutos. Dois minutos. Um minuto, um minuto, e eu sempre procurando música, né? Aqui, nesse encontro. Não tem. O que eu vou botar o meu? O que eu vou botar o meu? O que eu vou botar o meu? Anoiteceu, o sino gemeu E a gente ficou Tô procurando, feliz a rezar Papai Noel, vê se você tem A felicidade pra você me dar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Nem assim felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu, então felicidade é brinquedo que não tem Anoiteceu, o sino gemeu E a gente ficou Feliz a rezar Produção, vem aqui Papai Noel, vê se você tem Vem aqui A felicidade Ó, boa não adianta Pra você me dar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Dá aqui de nome, eu vou Sem felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu, então felicidade é brinquedo que não tem Chegou Chegou O bar de patins chegou O bar de patins chegou Lá, 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 Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci Detalhos de uma vida, histórias que eu contei aqui Amigos, eu ganhei saudade, eu senti partido E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo Sei tudo que o amor é capaz de me dar Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Obrigada Estamos? São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui Mas eu estou aqui, vivendo este momento lindo De frente pra você e as mesmas emoções sentindo Em paz com a vida e o que ela me traz A fé que me faz otimista demais Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Então o Natal e o Ano Novo também E seja feliz que souber o que é o meu Adeus 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 Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez É Natal É Natal É Natal Eu vou cantar uma música, mas eu preciso desligar aquele telefone e o galo Peraí gente, peraí só um pouquinho Vou parar aqui, senão vai dar uma explosão Já fui Aqui, peraí só um pouquinho Aqui, vamos lá Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho você deve retirar Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Vai! Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Oh! Oh! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal